hoje cadenza 700 a speed e top de linha da hoje essa bike é equipada com o grupo útegra 11 velocidades as rodas shimano 370 ela é toda de carbono com cockpit da itm guidão mesa e canote selinho da prólogo a bike aí tá com aproximadamente 7,9 kg pneus aí já tá com tubulesse é uma bike aí bem legal viu se tiver que pensar em adquirir uma speed aí essa aqui é uma bike vai ser uma excelente escolha